A paz do Senhor pessoal, aqui é o pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Abra sua Bíblia comigo, sei se quiser sentar, tem lugares, bastante obreiros ali. Mas agora é momento da gente se desligar como o pastor aqui disse, pastor Basfor, e meditar num texto da palavra de Deus. Se tem som chegando para você, isso é muito bom. Na casa eu acredito que o som também está chegando, porque a palavra de Deus, irmãos, precisa chegar. De uma forma bem clara. Agora, você precisa entender a palavra de Deus, para você sair daqui transformado, querendo mudar. Às vezes são temas que doem um pouquinho, mas são necessários para a nossa vida cristã. E hoje eu quero falar com os irmãos no capítulo 54 do livro de Isaías. Abra sua Bíblia comigo, quem está novo na fé, depois de Salmos, dois ou três livros para frente. É quase no meio da Bíblia. Mas se você não trouxe Bíblia, acompanhe conosco aí no telão, vai estar para você. Medite nesse versículo, versículo 17. Se você encontrou, diz amém. Diz assim, nenhuma arma, algumas traduções diz ferramenta. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo. Essa é a herança dos servos do Senhor. E a justiça que procede de mim, diz o Senhor. Esse é o texto que Deus colocou no meu coração. E a parte A desse versículo é onde a gente vai conversar um pouquinho. Onde o texto diz assim. Nenhuma arma, nenhuma ferramenta preparada ou forjada contra você prosperará. Prevalecerá. Te atingirá. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. Gente, eu não sei se você já notou. E eu acho que sim. A gente é rodeado de gente boa. Mas também no meio desse monte de gente boa, tem gente ruim. Tem gente que quer o nosso mal. Tem gente que quer te causar prejuízo. Tem gente que quer que você morra. Tem gente que quer destruir a sua família. E eu não estou falando só no meio da igreja, não. Não. Estou falando em toda a sociedade. Estou falando dentro da sua família. É possível que você tenha dentro da sua família. Alguém que quer te causar prejuízo. Alguém que está com a arma preparada, carregada e apontada para você. Para querer te matar. Assim é na igreja. Assim é em casa. Assim é na empresa. Assim é em toda a sociedade que a gente vive. Tem o bom e o ruim. E às vezes parece que tem mais ruim do que bom. E às vezes nós somos ameaçados. E quem aqui nunca teve medo? Medo é normal na vida de todos nós. Entendemos que não devemos viver com medo. Mas existem algumas ameaças que nos faz sentir medo. O tempo vai passando e a gente vai amadurecendo. Aí sim. Conhecendo a Deus. A gente entende que esse medo deve ser lançado aos pés dele. Mas quem ainda não é tão maduro, pode ser que viva uma vida com medo de ameaças. Alguém que te ameaçou. Eu nasci num lar que não... Não era cristão. Pouco íamos à igreja. Mas eu tive pais que me ensinaram valores. E um dos valores que o meu pai me ensinou. Mesmo tendo pouca escolaridade. Mesmo sendo um homem muito calmo. Meu pai sempre me ensinou. Não entre em conflito com ninguém, meu filho. Não brigue com ninguém. Nem na escola. Nem com seus amigos. E meu pai não só falava isso. Mas meu pai vivia isso. E durante os 20 anos que eu permaneci na casa dos meus pais. Eu nunca vi meu pai brigar com ninguém. Nunca vi meu pai discutir com ninguém. Erguer a voz com ninguém. Nunca. Nunca vi meu pai metido em confusão. E aquilo sempre ficou martelado dentro de mim. Fugir das confusões. Fugir dos confrontos. E eu acho que todo pai deve ensinar isso para o seu filho. Não é bom e nem bonito. Ver um filho brigando. Discutindo. Saindo na mão. Apanhando. Ou até muitas das vezes batendo. Isso não vai dar certo. E eu me recordo quando jovens. Na escola. Existia um campeonato de futebol. E esse campeonato era de escola para contra escola. E acontecia aqui nesse ginásio de esporte. Aqui embaixo da igreja. Era um determinado mês do ano. E todas as escolas se enfrentavam. E o campeão era campeão da cidade. Um evento que todos os meninos, adolescentes, queriam participar. Só que a escola era grande e tinha só um time. Todo mundo lutava para conquistar uma vaga nesse time. E teve um dos anos que eu não sei porquê. Eu acho que o time estava com um nível tão baixo. Que eu fui chamado para jogar no time da escola. Me enchi todo. E a pessoa que me chamou disse. Você vai jogar nessa posição. Você é grande. E você tem um apelido. A gente já viu você jogando bola. E aqui a bola pode passar. Mas o adversário não. Falei, é comigo. Não precisa de habilidade. E começamos os jogos. E a pessoa que me convidou. Achei que eu ia ser titular. Mas não tinha jeito. Tinha gente melhor. Eu fui para a reserva. E um certo dia. Num jogo decisivo. Aquela pessoa que era o titular. Não pôde ir. E eu tive que jogar. O ginásio cheio. Levavam bandeiras. Aqueles batuques. E eu me recordo que no início do jogo. Nós íamos jogar contra uma escola. E essa escola precisava ganhar. Porque se ela perdesse. Ela estava fora desse campeonato. Era o jogo de vida ou morte deles. E eu entrei para jogar. E nos primeiros lances. A pessoa que tinha que marcar o gol. Não conseguia. Eu derrubava ela. Eu enroscava com ela. Eu chutava a bola. Eu chutava ele. Eu chutava tudo. Essa era a minha missão. Não deixar ele fazer gol. Até que chegou uma hora. Ele era desse tamanho. Pouco maior que na metade. Ele olhou para mim. E disse o seguinte. Você não deixar eu passar. Você vai tomar um pau tão grande lá fora. Está vendo essa torcida aí? Todos desses daí. Fulano. Ele começou a falar uns nomes. Fulano. Tudo apelido feio. Esse fulano. Tudo vai pegar você lá fora. Você acha que você é grandão e tal, tal, tal. Eu dei um passo para trás. Nunca tinha recebido uma ameaça daquela. Não tinha estrutura para receber uma ameaça daquela. Dei uma de migué. Comecei a dizer que estava doendo alguma coisa. Olhei para o técnico e disse. Preciso substituir. Troca eu. Eu olhava para o baixinho. Eu olhava para a torcida. Falei. Não vai dar certo. O baixinho eu até aguento. Mas se vem tudo daquela galera. Não dá. O técnico olhou e falou. O que está acontecendo? Falei. Não, estou ruim. Tira. Ele me tirou. Resumindo. Eu não esperei acabar nem o jogo. Não sei. Quando eu vi. Eu estava lá fora do ginásio. Quando eu vi. Eu estava indo para a minha casa. Não joguei mais nenhum jogo. Não sei do resultado. Não sei do resultado. Mas tem gente ruim. Que nos ameaça. Talvez essa ameaça. Aquilo não ia acontecer. Ele não tinha capacidade de fazer e concluir aquilo. Mas aquilo me causou medo. E eu. Fugi. É sobre isso que eu quero falar para os irmãos. Hoje. Fugi. Eu não conheci esse versículo. Que nenhuma arma preparada contra mim vai prevalecer. Eu não conhecia Cristo. Se conhecesse. Eu estendi a mão sobre a cabeça daquele nani que orava por ele ali. Mas não. Eu fugi. Mas o interessante é que. Passa-se o tempo. E a gente vai se tornando maduro. E ainda vai recebendo ameaças. E ainda vai tendo medo e fugindo. Mas Deus já fez tanta coisa na minha vida. E eu creio que Ele é o Todo-Poderoso. Deus já mudou. Deus já me usou. Eu sei que Ele é aquele que me guarda. Que me esconde. Que me protege. E por que que eu estou com medo? Por que que eu estou ouvindo essa ameaça. E deixando essa ameaça. Cair no meu coração. Provérbios no capítulo 3. E eu quero ler esse texto. No versículo 5 e 6. Diz assim. Confia no Senhor. De todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele vai endireitar. E Ele vai endireitar as suas veredas. Mesmo hoje alguns de nós maduros. Com todo o conhecimento bíblico. E com experiências com Deus. A gente tem fugido de ameaças. A gente tem ficado com medo. A Bíblia fala de um homem. E esse exemplo que eu quero trazer. Ele se chamava Elias. Lembra do Elias. Elias o profeta. Elias viu. E foi usado por Deus. Por tantas coisas. A história de Elias. E é bom você ler na tua casa. Porque senão a gente vai só ler. Ler. E eu quero tentar aplicar isso na sua vida. Ela está em 1ª Reis. Capítulo 17, 18, 19. Leia na sua casa. Com calma. Vai ser muito bom para você. Diz que Elias. Foi chamado. Para ser. Uma voz de Deus. Um profeta. Elias era o homem que era guiado por Deus. Ele permitiu. Ser guiado. Por Deus. Ele foi chamado. Porque o povo de Deus. Havia. Se dispersado da fé. Pararam de crer no Senhor. E começaram a crer em Baal. Derrubaram os altares do Senhor. E começaram a construir altares a Baal. História linda. Deus chama Elias. E o primeiro episódio. De Elias. É ele orar. E pedir para Deus que não chova. E a partir de então não choveu. E o que eu acho interessante. Elias sofre com esse período de seca também. Depois que Deus manda a seca. Deus fala para Elias. Foge. Todo mundo bravo com você aí. Vai para perto do ribeiro. Lá você vai beber da água desse ribeiro. Lá você vai ser alimentado por corvos. Como? É. Fica tranquilo. Elias. Fica tranquilo. Eu vou levar alimento para você através de pássaros. Olha o que esse homem estava vivendo. E ele confiando em Deus foi. Até que chegou uma hora que a água do ribeiro secou. Não tinha chuva. O texto diz que ele vai e caminha até uma viúva. Que está pegando um pouquinho de graveto para fazer um bolo para ela e para o seu filho. Porque ela só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E aquilo é o suficiente para ela fazer mais uma refeição e aguardar a morte. Porque a seca tinha invadido toda a região. Não tinha o que comer, não tinha pasto, não tinha nada. Não tinha água. Calamidade. E Elias profetizou essa seca. O texto diz que ele encontra essa viúva. E diz, faz primeiro um bolo para mim. Não, meu, faz para mim. A viúva crê. Faz um bolo para ele. E ele come, sacia a fome e profetiza na vida daquela viúva. Dizendo, a farinha da panela não vai acabar. E nem o azeite da botija vai faltar até que chova. Olha quem era Elias. O texto diz que depois o filho dela fica doente. E Elias é usado também para cura no filho dela. Até que a Bíblia fala que Deus manda Elias se encontrar com Acabe. Sabe quem é Acabe? É o rei naquela época. É casado com Jezabel. Já ouviram esse nome? Mulher tribulosa. Tribulosa. Através dela, ela mandava em Acabe. E através dela, toda aquela nação começou a adorar Baal. Ela matava os profetas de Deus. Ela não queria que a mensagem de Deus fosse pregada. Ela queria que Baal fosse o Deus daquele lugar. Deus manda Elias ter um encontro com Acabe. E Elias vai. Tem um encontro. Acabe o chama de perturbador. É você perturbador de Israel. Por quê? Porque Elias era a voz de Deus para aquele momento. E tem um momento que a gente sai da direção de Deus. Que Deus manda alguém para confrontar. Para fazer o que você não quer. Para dizer que você está errado. Para mandar juízo. E foi assim que Deus fez com Elias. Ainda não tinha chuva. E a Bíblia diz que Elias faz um desafio a Acabe. Está vendo esses profetas? Chama todos esses profetas. Vamos lá no Monte Carmelo. Reúne todos eles. E nós vamos fazer ali uma disputa. Um altar. O Deus que responder com fogo. É o Deus verdadeiro. Acabe quer esse desafio. Olha a coragem desse homem. Um homem contra quatrocentos e cinquenta profetas. Ele chega a todo aquele povo reunido. Mas antes de acontecer algo. Ele traz uma mensagem para aquele povo. Dizendo. Até quando? Vocês vão ficar. Em dois pensamentos. Pulando. De um lado para o outro. Ou vocês servem. A Baal. Ou vocês servem. Ao Deus. Verdadeiro. Mas o povo está inseguro. Porque a nação foi para a Baal. Mas Elias diz. Fique tranquilo. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. O que o Deus verdadeiro vai fazer nesse encontro. E a Bíblia diz. Que todos aqueles profetas dançam. Oram. Clamam. Faz tudo que é necessário. E nada acontece. Elias começa até a tirar sarro. Tamanha a confiança que Elias tinha em Deus. A Bíblia diz que Elias começa a zombar daqueles profetas. E quando Elias fala assim. Já acabaram de fazer toda a sua palhaçada aqui. Não aconteceu nada. Não. Então agora deixa comigo. Deixa aqui. O meu Deus vai responder com fogo. E Elias faz o que? Molha o altar. Traz mais água. Molha aqui. É tanta água que enche as valas. A Bíblia diz. Só para dificultar. Para eles entenderem. Talvez aqueles profetas de Baal. Estavam dizendo o seguinte. Mas se no seco não pegou fogo. Quanto mais agora no molhado. Mas o nosso Deus. É o Deus todo poderoso. É o Deus todo poderoso. E a Bíblia diz que Elias ora. Deus manda fogo do céu e consome. Aquele altar. E Elias mata todos aqueles profetas ao fio da espada. História linda. Até aqui Elias é o cara. Elias se fosse nos dias de hoje. Estava estampado em todas as redes sociais. Elias. Elias era o cara naquele momento. O mais famoso. Olha o que aconteceu. Desafiou. E o Deus verdadeiro fez. Todos aqueles profetas estão mortos. Mas acabe. Todo magoadinho. Depois desse acontecimento. Vai dizer. Para Jezabel. O que aconteceu. Quando Jezabel olha aquilo. Fala. Foi isso que ele fez? Foi. Chama o mensageiro. E manda a seguinte mensagem. Para Elias. É assim que ela fala. Olha a ameaça. Que os deuses me castiguem. Se amanhã. A esta hora. Eu não tiver feito. Com a sua vida. O mesmo que você fez. Com a vida de cada um deles. Medo disso? Peraí. Olha o que já Deus fez. O que Deus fez comigo. Deus me deu. Alimento por um corvo. Deus me deu alimento. De uma viúva. E fez ela prosperar. Deus mandou fogo no altar. Consumiu. Deus que mandou eu fazer isso. Mas o homem tem medo. A Bíblia diz que Elias. Ficou com medo. E sabe o que ele fez? Fugiu. A Bíblia diz que Elias caminha. Cento e sessenta. Quilômetros. Ele foge. E nessa fuga. Nessa caminhada. Eu acho que dá para pensar muita coisa. Né irmãos? Quando a gente se ausenta. Nossa cabeça. Começa a pensar. Raciocinar. Dizendo. Eu não sou ninguém. Eu não sou mais digno de estar ali. Eu já fiz tanta coisa. Mas eu acho que agora. Se acabou. A Bíblia diz que Elias. Deixa o seu servo. E continua a caminhar. Mas o texto fala que Elias. Sentiu vontade de morrer. Aconteceu. Tanta coisa antes. Gloriosa. E agora diante de uma ameaça. De uma mulher. Elias. Quer morrer. Foge. Corre. O texto diz que Elias. Para debaixo de um pé de zimbro. Já cansado. Cansado. O pé de zimbro é. Um arbusto. De três metros de altura. Solta uma flor amarela bonita. E Elias. Deita ali. E Deus vendo tudo isso. Olha que coisa linda. Deus vendo tudo. Essa situação. Toda. Deus manda um anjo. Mas Elias está em outra dimensão. Quando a gente sai da direção de Deus. Deus pode fazer o que for. Você não nota que é Deus. E a Bíblia diz que o anjo toca Elias. E diz o seguinte. Elias. Levanta. Come. Elias. Não dá mínima para o anjo. Ele olha do lado. Tem pedra. Embrasa. Com pão quentinho. Com pão quentinho. Um vaso de água. Matar sede. Para ele comer. E a Bíblia diz que Elias come. E volta a dormir. Elias está numa crise. O anjo toca nele de novo. E diz o seguinte. Levanta. Come. Porque a viagem sua é longa. Ele as come. E sai na caminhada para o deserto. Ele caminha. Ele caminha. A Bíblia diz que por quarenta dias. Fugindo. Até que ele encontre uma caverna. E esse é um texto que eu acho muito lindo. Quando ele olha para aquela caverna. Ele diz. Aqui é o meu lugar. De ficar quieto. De ninguém me incomodar. De ninguém me encher. De ninguém me cobrar. De ninguém vir falar comigo. Não. Aqui é o lugar que eu vou entrar. E escuro. E aqui eu quero acabar com a minha vida. Talvez você alguma vez. Ou algumas vezes. Quis fazer como Elias. Entrar numa caverna. Porque achando que nessa caverna Deus. Deus não ia te ver. Mas nosso Deus é o olho que tudo vê. E em toda essa situação de Elias. Deus está acompanhando ele a cada passo. Dando comida. Dando livramento. Preparando. E quando Elias entra na caverna. Ah. Essa palavra é maravilhosa. Diz que a palavra do Senhor veio a Elias. E disse o seguinte. O que você está fazendo aqui Elias? Olha aí. Ali entrou numa caverna. Passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele e disse. O que você está fazendo aqui Elias? Elias tinha desculpa. Como todos nós temos. E Elias soltou a desculpa. Versículo 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Tenho feito tudo certinho Deus. E os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Eles derrubaram os teus altares. E eles mataram os profetas à espada. Só fiquei eu. E eles estão querendo te irar. Eles estão querendo te irar a minha vida. Deus fala o seguinte. Elias sai da fora da caverna. Que eu vou falar contigo. A Bíblia diz que vem um vento forte. E Elias observando. Deus não estava no vento forte. Veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. Veio fogo. Deus não estava no fogo. Mesmo Deus podendo usar todos esses recursos. Deus não estava nesses três primeiros recursos naturais. Mas a Bíblia diz que depois veio uma brisa suave. E o Senhor estava nessa brisa. Deus falando com Elias. E sabe o que Elias faz? O texto diz. Que quando Elias ouve isso. Cobre o rosto com o manto. E tenta entrar de novo na caverna. E de novo Deus diz. O que você está fazendo aqui Elias? E Elias de novo no versículo 14. Ele dá a mesma desculpa. É o mesmo texto. Tenho sido zeloso Senhor. Eles querem me matar. Só sobrou eu conversa fiada. Não. Deus conhece tudo. E Deus observando Elias. E Deus diz a Elias o seguinte. Elias. Vá. Saia daí Elias. Volta Elias. Ao caminho. Pelo mesmo caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá. Unja. Azael. Como o rei da Síria. Sabe o que Deus está dizendo a Elias? Elias. Acabou esse tempo. Eu não quero você na caverna. Elias. Eu não te chamei para ficar na caverna. Não. Deus não chamou nenhum de nós. Para ficarmos dentro da caverna com medo. A palavra do Senhor vem para mim e para você. Essa noite. Dizendo o seguinte. Sai da caverna. Ei. Volta por esse caminho onde você trilhou. Deus está dizendo a Elias. Elias tem muita coisa ainda para eu fazer na sua vida. Não é hora de se esconder na caverna. Elias. Vamos enfrentar a vida. Vamos enfrentar os desafios. Tem ameaça. Não foge não. Não se esconde não. Pastor. Mas foi fulano que me ameaçou. Ele. Ele tem poder para fazer isso comigo. Lá na empresa. Na onde eu trabalho. Ele me disse que vai fazer. Ele disse que vai acabar comigo. Ele disse que vai me matar profissionalmente. Ei. Tem um salmo que eu gosto muito. E é o salmo de número 118. Versículo 6. E esse salmo serve para você nessa noite. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. E eu não temerei. O que é que alguém pode me fazer. Eu não temerei o que pode me fazer o homem. Eu creio no Deus que eu sirvo. Não importa se ele está acima de mim. Não importa se ele é quem manda onde estou. Siga a sua vida. Não fuja. Não fuja. Desses desafios. De maneira nenhuma. Não. Tem mais um texto que eu quero ler com você. Salmo 125. Versículo 1. Você conhece. Os que confiam no Senhor. São como os montes de Sião. Não se abala. Mas permanece. Continua firme para sempre. Nada vai te abalar, meu irmão. Deixa Jezabel lá gritar. Dizendo que vai te matar. Deixa se levantar quem for. Não fuja. Não vá para a caverna. A caverna não é o seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite. Te convido a ficar de pé. A caverna não é o seu lugar. Deus não te chamou para ficar na caverna. Não. O convite de Deus a você essa noite é o seguinte. Em frente. Se levante. Pastor, mas eu corri até hoje. Pois é, não corra mais. Pastor. A caverna é um lugar onde você não consegue fazer pensamentos sadios. A caverna é um lugar que sempre vai te levar para uma depressão. Para um momento ruim. Para você se achar que não é nada. Para você achar que você vai morrer. Não, não. Faça como Elias. O texto diz que Elias saiu dali. E Deus fez coisas lindas ainda na vida de Elias. Não sei se você vem vivendo esse momento de medo, de angústia. Eu não sei se você se encontra dentro da caverna. Mas a palavra de Deus para você essa noite é. Sai da caverna. Eu quero orar por você. Tanto que você já fez. Tanto que você já produziu. Tanta coisa que Deus já fez através de você. E por uma ameaça, por um medo, por você foi para dentro da caverna. Deus te convida hoje. Sai da caverna. Venha. Deus quer te mostrar coisas lindas. Deus quer fazer em você coisas lindas. Pastor, eu já preguei. Eu já evangelizei. Pastor, eu cantava. Eu era líder disso, daquilo, daquilo outro. E hoje você é o quê? Pastor, eu estou na caverna. Deus te convida. Saia da caverna. Eu abro o altar para você nessa noite. Você que quer uma mudança. Você que quer uma transformação. Você que tem vivido uma vida com medo. Você que tem se escondido. Eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui na frente. Você tem toda a liberdade. Faça como Elias. Dê um passo. Saia para fora. Diga para Deus o seguinte. Estive na caverna até hoje. Mas hoje é o dia que eu saio da caverna. Hoje é o dia de mudança na minha vida. Eu só vi a escuridão. Eu só vi a escuridão. Mas hoje eu quero ver luz. Eu fiz. Eu fazia. Hoje Deus te convida de novo. Dizendo a você o seguinte. Tem muita coisa ainda. Para eu realizar na sua vida. Olha o que Deus disse para Elias. Um já Azael como o rei da Síria. Um já Géu. Como o rei de Israel. Vai. Quem escapar. Se alguém quiser te matar. Fica tranquilo. Você vai escapar. Se alguém escapar de uma espada de Géu. Azael vai matar. E Elias fica sossegado. Você não está sozinho não. Eu conservei em Israel. Sete mil. Tem sete mil. Que não se dobraram a barral. Tem sete mil que estão nessa mesma. Dispensação de você. Sai da caverna essa noite. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Essa é a palavra de Deus para você. Nessa semana. Não deixe que o medo. Não. Não. Repreenda esse medo. Deus tem vitória para você. A caverna não é o seu lugar. Creia. Creia. Lembra. Tchau. Obrigado.